Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho aqui com esse passo a passo na versão canhoto, que é para atender uma inscrita que deixou um comentário para mim, tá bom? Caso você precise aí, algum passo a passo que tem aqui no canal na versão canhoto, vai lá no passo a passo e deixa uma mensagem para mim que eu posso estar fazendo para vocês. Essa mini capa de fogão, ela faz parte aí do kit de cozinha, modelo elegante, ela é de seis bocas, tá bom? Ela foi feita com barbante espessura 100% algodão, número 6, e o comprimento dela é 72 centímetros, né, de largura, de comprimento, e ela estica um pouquinho. E a largura, que é 18 centímetros, ficou 205 gramas, tá bom? Espero que você possa utilizar essa versão canhoto, que eu posso ter te ajudado, tá? E que você possa aí deixar um like e um comentário para mim. Vamos para a aula e muito obrigada! Vou estar mostrando aqui atrás, como ela é curtinha para fogão que fica sempre aberto, igual o meu caso, né? Eu fiz atrás, assim, econômico de telinha, mas você pode estar reproduzindo o desenho, né, e fechar aqui atrás com desenho, tá? Ou multiplicar o desenho até cobrir o seu fogão inteiro, fique à vontade. Aqui, gente, ó, fiz esse bico de acabamento simples, reto, de pontos altos. Você pode dar seu toque especial, alterando aí o bico de acabamento da sua preferência. Para iniciar a aula, estou utilizando aqui barbante, espessura número 6, é 100% algodão e agulha 3,5 milímetro. Vou fazer aqui uma correntinha, tá bom? Essa primeira correntinha aqui eu vou ignorar, porque ela fica muito apertada para eu fazer um ponto alto. Vou estar fazendo aqui um cordão com 117 correntinhas, tá? Um, dois, três, vou fazer 117 correntinhas e já volto. Pronto, já fiz aqui um cordão com 117 correntinhas. Agora, eu laço a agulha, volto na quarta correntinha para trás. Um, dois, três, quatro. E faço o meu primeiro ponto alto, contando aí com as correntinhas, tá? Já fica dois pontos altos. Você agora vai preenchendo cada correntinha com ponto alto. Vai fazendo aí com calma, tá? Para não pular nenhuma correntinha. Cada correntinha você vai entrar e fazer um ponto alto, até ficar um total de 115 pontos altos. Vou fazer aqui 115 pontos altos e já volto. Pronto, já fiz aqui, ó, 115 pontos altos, tá bom? Sobrou uma correntinha que eu pulei, né? Que eu não contei, que fica muito apertado para fazer um ponto alto. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Viro o meu trabalho. E vou fazer aqui sete pontos altos. Para cada ponto de base eu entro, atravessando ele todinho, tá bom? E vou fazendo até ficar um total de sete pontos altos, contando aqui com a correntinha. Pronto, já fiz aqui sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Você vai separar aqui por uma correntinha, pulando um ponto de base, e no próximo você faz um ponto alto. Vamos agora separar por uma correntinha o trabalho, pulando um ponto de base. No próximo, fazendo um ponto alto, construindo aqui esses intervalos, tá bom? Até ficar um total de nove. Pronto, fiquei aqui com nove intervalos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você vai fazer agora uma sequência de quatro pontos altos. Eu já conto esse como um. Aí, os próximos três pontos de base, você faz um ponto alto pra cada um. Ok? Construindo aqui um bloquinho de quatro pontos altos. E agora, a gente vai novamente construir nove intervalos vazios, assim. Separando por uma correntinha, pulando um ponto de base, no próximo você faz um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto, até construir novamente nove intervalos vazios. Vou fazer. Pronto, já fiz aqui nove intervalos vazios, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove intervalos vazios, tá bom? Vamos novamente construir um bloquinho de quatro pontos altos. Então, você vai intercalando aqui o comprimento todinho. Fazendo nove intervalos vazios. E depois, uma sequência aqui de quatro pontos altos seguidos, tá bom? E novamente, você começa aí fazer, tá? Separando por uma correntinha, pulando um ponto de base, por nove vezes. Feito aqui nove intervalos vazios, você vai repetir o bloquinho de quatro pontos altos. Aqui no final, vai ficar sobrando sete pontos altos, né? Pra você estar preenchendo igual aqui no começo, tá? Então, vou seguir na carreira, fazendo esse padrão aqui, e já volto com vocês. Pronto, gente, já trabalhei a carreira inteira. Terminei aqui com sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Como no começo também, tem sete pontos altos, tá? No final também vai ter. Construir aqui cinco vezes esse intervalo, tá? Com nove intervalos pulando um, uma correntinha e pulando ponto de base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Por cinco vezes, né? Intercalando aí com quatro, desfocou um pouquinho, com quatro pontos altos. Separando os intervalos, tá? Serão cinco desenhos. Aqui no começo, a gente sempre vai subir com três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho e voltar preenchendo até ficar um total de sete pontos altos. Pronto, já fiz uma sequência aqui de sete pontos altos. Agora, o que vamos começar é fazer, né? O desenho. Vamos fazer uma correntinha de separação. E sobre o ponto alto, nós vamos fazer outro ponto alto, construindo aqui quatro intervalos, tá? Separando por uma correntinha e fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até ficar um total de quatro intervalos. Já fiz aqui quatro intervalos. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer um ponto alto aqui no meio desse intervalo. E outro ponto alto sobre o ponto alto, construindo aqui um grupinho de três pontos altos seguidos. Um, dois, três. E vamos repetir aqui do outro lado, ficando com quatro intervalos vazios. Separo por uma correntinha e faço ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Até ficar com quatro intervalos vazios. Vou fazer aqui. Pronto, ficamos aqui também deste lado. Um, dois, três, quatro intervalos vazios como deste lado, tá bom? A quantidade de intervalos aqui também tem que ser igual do outro lado. E aqui no meio, a gente vai começar a construir o nosso desenho. Agora, toda vez que você encontrar aqui, ó, grupinhos de quatro pontos altos, ele vai se manter, tá bom? Então, você faz ponto alto sobre ponto alto, construindo aqui um grupinho de quatro pontos altos. É assim a carreira inteira, tá bom? Você vai fazer aqui, né? Aliás, você vai fazer deste lado aqui o que você fez aqui, tá bom? Então, eu vou seguir e já volto na próxima carreira com esses pontos altos preenchidos aqui, que vai ser uma sequência que a gente vai ter sete pontos altos no começo e no final, até o final do trabalho. Pronto, já aqui, gente, subi a próxima carreira, tá? Já preenchi aqui de sete pontos altos seguidos, vou tá sempre preenchendo pra adiantar. Vamos agora fazer mais uma parte do desenho. Vamos deixar agora com três intervalos vazios. Você separa por uma correntinha, vem fazendo ponto alto sobre ponto alto, separando aí por uma correntinha, até construir um intervalo aqui de três bloquinhos vazios, ó. Um, dois, três, tá? Agora, nós vamos fazer uma sequência de sete pontos altos. Você já contou esse como um, nesse intervalo, eu vou fazer mais um, sobre os três pontos altos aqui, seguido. Você vem preenchendo, serão sete pontos altos seguidos. E nós vamos estar fazendo. Nesse intervalo, você faz mais um ponto alto, e sobre esse ponto alto, você faz um ponto alto, tá bom? Então, construímos aqui uma sequência de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vamos também, do outro lado, estar construindo três intervalos vazios. Você faz uma correntinha, e vem trabalhando ponto alto sobre ponto alto, separando aí por uma correntinha, até construir três intervalos vazios, tá? E aqui é o bloquinho de quatro pontos altos que se mantém. Você vem, preenche ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui um bloquinho de quatro pontos altos seguidos, tá? Então, ficou assim, nessa carreira, três intervalos vazios, uma sequência de sete pontos altos, três intervalos vazios, e a sequência de quatro pontos altos que se mantém. O que você fez aqui, você aplica, tá bom? Nos demais motivos, tá? Pega aqui, faz a sequência de sete pontos altos, sobe três correntinhas e volta ponto alto sobre ponto alto, pra gente fazer a próxima carreira jantos. Pronto, já subi aqui a próxima carreira, vamos fazer mais uma parte aqui do desenho. Vou estar deixando agora dois intervalos vazios, então, você separa uma correntinha, e faz ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha, até construir dois intervalos vazios. Aqui, ó, um, dois, tá? E agora, vamos fazer uma sequência de onze pontos altos seguidos. Então, aqui, nesse intervalo, eu vou colocar um ponto alto, aqui são sete pontos altos, eu vou estar colocando um ponto alto sobre ponto alto. Já estou aqui com nove pontos altos, serão onze, tá bom? Nesse intervalo, eu coloco mais um, e sobre esse ponto alto, eu coloco aqui mais um. Então, construímos aqui uma sequência de onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pontos altos, nós também vamos deixar do outro lado dois intervalos vazios. Você separa por uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, construindo aqui dois intervalos vazios, tá? Dois intervalos vazios, uma sequência de onze pontos altos, dois intervalos vazios. E aqui, quatro pontos altos que se mantém até o finalzinho aí do trabalho, né? A frente da capa do fogão. Então, aqui, terminado, né? Quatro pontos altos, você aplica esse motivo aqui nos demais, tá? Sobe aí a carreira seguinte, eu volto aqui com vocês. E eu já subi aqui a próxima carreira, vamos deixar agora somente um intervalo vazio. Então, você faz uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Deixando aqui um intervalo vazio. Vamos fazer agora uma sequência de sete pontos altos. Eu já conto esse como um. Nesse intervalo, eu coloco mais um. Vou preenchendo aqui ponto alto sobre ponto alto, até ficar um total de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Feito aqui sete pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai construir um intervalo aqui no meio. Então, você faz uma correntinha, pula um ponto de base. E no próximo ponto, que você faz um ponto alto, construindo aqui um intervalo no meio, tá? Vamos fazer aqui do outro lado sete pontos altos. Irei fazer. Já fiz aqui do outro lado sete pontos altos. Nesse intervalo aqui, eu coloquei um ponto alto, tá bom? E aqui tem um intervalo vazio, desse lado também vamos ter. Então, você faz uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Construindo aqui um intervalo vazio igual aqui do outro lado, tá? E aqui a sequência de quatro pontos altos que se mantém. Então, você aplica esse padrão nos demais motivos, tá bom? Sobe a próxima carreira. Ok? Então, você aplica aqui esse padrão de um intervalo, sete pontos altos. Construir um intervalo no meio, pulando um ponto de base. Separando por uma correntinha. Sete pontos altos e outro intervalo, tá? Faz esse motivo nos demais. E eu volto aqui na próxima carreira. Já subi aqui com sete pontos altos, tá bom? Nós estamos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sétima carreira. Agora, nós vamos começar a fechar o nosso desenho. Você faz uma correntinha de separação, ponto alto aqui sobre o ponto alto. Vamos construir dois intervalos. Pulo um ponto de base, ponto alto sobre ponto alto. Construímos aqui dois intervalos, tá bom? Nós vamos estar fazendo essa carreira aqui, onde a gente faz uma sequência de onze pontos altos. Já considero esse um. Venho preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Até ficar um total aí de onze pontos altos. Quando chegar nesse intervalo aqui, você vai fazer um ponto alto no intervalo assim, interlação, tá? Até ficar um total de onze pontos altos. Se você parar dois pontos altos antes, já vai dar. Pronto, já fiz aqui uma sequência de onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E agora, vamos construir esses dois intervalos. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, no próximo ponto alto. Separando aí, por uma correntinha, fazendo dois intervalos também aqui desse lado, tá bom? E essa é a sequência de quatro pontos altos que se mantém. Eu vou seguir com esse padrão, fazendo aí nos demais motivos, tá bom? Você segue aí também. O que você fez aqui, você aplica nos demais. E eu venho aqui na próxima carreira. E agora, aqui nessa carreira, nós vamos deixar três intervalos vazios, fazer uma sequência de sete pontos altos. Que é essa carreira aqui, tá bom? Três intervalos vazios e uma sequência de sete pontos altos. Você faz uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Separando aí, por uma correntinha, né? Já tenho dois, faz uma correntinha, vamos pular um ponto de base. E no próximo, você faz o ponto alto. Construiu aqui um, dois, três intervalos vazios. Vamos fazer uma sequência aqui de sete pontos altos. Irei fazer o meu. Pronto aqui, gente. Já fiz a sequência de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Construí desse lado aqui também três intervalos vazios. Um, dois, três. E fiz aqui a minha sequência de quatro pontos altos. Esse motivo você aplica nos demais, tá bom? E eu venho aqui na próxima carreira. Voltando aqui na nona carreira, tá bom? Você agora vai deixar quatro intervalos vazios, que nós vamos estar fazendo essa carreira aqui. Você deixa quatro intervalos vazios, faz três pontos altos e faz quatro intervalos vazios. Então, já tá aqui, né? Sabendo que é uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto. Até ficar com quatro intervalos vazios. Já tô com três. Faz uma correntinha, vamos pular um ponto de base. No próximo, a gente faz aqui, né? O nosso ponto alto. Então, fiquei um, dois, três, quatro intervalos vazios. Vamos fazer uma sequência de três pontos altos seguidos. Já considero esse aqui um. Próximo ponto de base, ponto alto. E no próximo também. Fazendo aqui um grupinho de três pontos altos seguidos, nós vamos repetir deste lado aqui. Uma sequência de quatro intervalos vazios e fazer quatro pontos altos seguidos aqui. Irei fazer o meu. Pronto. Já fiz aqui uma sequência de quatro intervalos vazios. Preenchi aqui o meu grupo de quatro pontos altos. Vou repetir esse motivo nos demais, tá bom? E venho aqui com vocês na próxima carreira. E agora, gente, aqui na décima carreira, nós vamos reproduzir essa carreira aqui, onde a gente vai construir nove intervalos vazios, tá? Então, já fiz aqui sete pontos altos. Você não tem segredo, mas é uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, tá? Separada aí por uma correntinha, até fazer nove intervalos vazios. Daqui você pula esse ponto do meio, tá? Prende nesse. E constrói aqui nove intervalos vazios. Vou fazer o meu. Pronto, fiz aqui, ó. Nove intervalos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou repetir nos demais e já volto com vocês. Então, aqui, gente, terminei, tá bom? Nove intervalos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fechamos o desenho. O desenho começou assim, com nove intervalos vazios. E termina aqui com nove intervalos vazios. Se for da sua vontade, você pode ir repetindo quantas vezes, né? Você quiser esse desenho, até cobrir toda a tampa de vidro, tá? Eu faço assim, curtinho, que eu gosto mais. Mas você pode reproduzir nesse desenho, aonde você viria aqui, nessa próxima carreira, tá? Fazendo quatro intervalos vazios, uma sequência de três pontos altos. E vai repetindo o desenho, olhando embaixo, você consegue reproduzir aqui em cima, tá? Então, mas aqui, eu faço curtinho, faço com um desenho só, né? Na carreira. E essa carreira aqui, nós vamos fazer ela todinha de pontos altos fechados. Eu já trabalhei aqui, né? No começo, com sete pontos altos. Agora, você vai intercalando aqui, ó, né? Nos intervalos, você faz um ponto alto e sobre o ponto alto, outro ponto alto. Ela é todinha de pontos altos fechados, pra dar um acabamento aí no quadro, né? Pra fechar o quadro, como aqui. Então, não tem muito segredo. É só fazer ponto alto sobre ponto alto. Você encontrou ponto alto, você faz ponto alto sobre ele. Encontrou o intervalo, você faz um ponto alto no intervalo. Então, vou fazer aqui ela todinha, carreira de pontos altos fechados, tá bom? E já volto aqui com vocês. Pronto, já trabalhei aqui toda a carreira de pontos altos, tá bem bonito, tá bom? Agora, nós vamos fazer a parte de trás. Eu faço de telinha. Você pode reproduzir novamente esse desenho, tá bom, gente? Pra ficar atrás também. Eu faço de telinha pra aquele fogão que sempre fica aberto, tá? Então, aqui... Eu vou subir cinco correntinhas sempre. Pra começar nas laterais, você sobe com cinco correntinhas. Deixa eu fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, você vira o seu trabalho. Cinco correntinhas, que é pra três ser um ponto alto e dois pra virar assim, tá bom? Você vai pular dois pontos de base e no terceiro você vai fazer um ponto alto. Nós vamos fazer telinhas. Então, aqui você separa por duas correntinhas. Pulando dois pontos de base. No terceiro, fazendo um ponto alto. Separada aí por duas correntinhas, tá? Até o final do trabalho vai ser assim, né? Até o final da carreira, você faz duas correntinhas de separação. Pula dois pontos de base e faz o seu ponto alto aqui no terceiro ponto alto de base. Tá? Até o final da carreira eu vou fazer e já volto com vocês. Pronto, já fiz a carreira inteira de telinha, assim, vazadinho. Sobrou dois pontos altos mesmo pra pular e fiz o ponto alto aqui no final. Deu certinho. Você vai construir aqui dez carreiras de telinha, tá bom? Essa telinha nós vamos estar costurando ela aqui pra baixo, tá? E que eu ia falar pra vocês uma dica. Caso fique muito apertado pra pôr no fogão, você pode estar fazendo essa telinha aqui com três correntinhas. Mas, pra mim, a tensão de ponto dá certo com duas, tá? Então, aqui. Toda vez que for subir o trabalho nas laterais, você sobe com cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira o seu trabalho. E vem voltando, fazendo a parte da telinha. Ponto alto sobre ponto alto. E eu estou separando aqui por duas correntinhas, tá? E ponto alto sobre ponto alto. Vamos estar fazendo aqui, ó, dez carreiras de telinha, tá? Dez carreiras assim e eu já volto com vocês. E voltando aqui com vocês, já subi dez carreiras de telinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos fechado pra ficar igual essa parte aqui de baixo, tá? Então, aqui, mostrar aqui pra vocês como que vai ser. Você sobe três correntinhas. Um, dois, três. Pra ser o primeiro ponto alto. Vamos virar o trabalho. E vamos preencher aqui, gente. Cada intervalo vazio aqui, você entra nele e coloca dois pontos altos, tá? Um, dois pontos altos no intervalo vazio. E quando você encontrar ponto alto, você coloca um ponto alto, né? Sobre o ponto alto. Encontrou o intervalo vazio aqui com duas correntinhas? Dois pontos altos. Um, dois. E pra cada ponto alto, um ponto alto. Vou seguir assim até o final do trabalho. Já estou quase terminando aqui, falta esse último intervalo, aonde eu vou colocar aqui dois pontos altos. E o último intervalo eu procuro aqui, ó. Nas correntinhas, né? Um, dois, três. E faço meu último ponto alto aqui. Não muito alongado, tá bom, gente? Puxa mais pertinho, ponto alto. Não muito alongado. E termina aqui nas correntinhas. Então, essa parte aqui nós terminamos, tá bom? Você agora tem a opção de cortar, tá? Ou eu vou utilizar a própria agulha pra fazer a costura. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, aqui, gente, ó. Pra você costurar, tá? Ainda falta uma carreira de cor pra dar uma decoração. Você observa aqui, ó. O seu lado direito, tá bom? Porque você vai dobrar assim, ó. Descer até linha. Colocar alinhado, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Costurar aí do lado avesso, tá? Presta atenção pra você costurar assim, ó. Tá bom? Lado avesso. Esse lado direito. Virado pro lado direito. Você observa aqui com os pontos mais bonitinhos do ponto alto, tá? Porque aqui... Você vai puxar a telinha pra cá. Vai por bem na beiradinha aqui. E vai vir fechando com pontos baixos. Ou você pode cortar a linha e vir com a agulha de tapeceiro. Ou você pode utilizar aqui a própria agulha, tá? Eu utilizo a própria agulha. Você localiza aqui aonde que tá a pontinha do ponto alto, tá? Pra você entrar. Pode ser na pontinha. Você vê onde que é a pontinha. Pra dar a primeira laçadinha inicial, tá? E agora, você vem pegando aqui. Alinhando a telinha com a parte de cima. E vem fechando com ponto baixo. Você vai atravessando os dois aqui. Dos dois lados. Pegando os dois e fechando com ponto baixo, tá? Essa parte aqui, cada um vai fazer de um jeitinho. Tá? Não tem muito segredo. Terminando aqui. Terminando essa parte aqui. Você também faz do outro lado, tá? Ou com a agulha de tapeceiro. Ou com a agulha, com a própria agulha. Então, vou fazer aqui com pontos baixos. Vou fazer do outro lado. Não tem muito segredo. E já volto. Tendo aqui com vocês. Já costurei aqui os dois lados, tá bom? Os dois lados. Com a própria agulha. Já virei pro lado direito. Onde eu vou estar fazendo uma carreira de bico de acabamento simples. Você pode usar a sua criatividade pra, né? Usar o bico de acabamento da sua preferência. O que aconteceu aqui com essa linha. Essa linha aqui é 100% algodão. Né? Da marca Barroco Multicolor. Só que este lote, eu não sei por que, veio com uma espessura fina, né? Então, se eu for fazer essa última carreira com a agulha 3,5 que eu fiz todo o trabalho. Ela vai dar uma fechadinha. Então, se pra você aí acontecer isso também, né? Que se a última carreira sua for com uma espessura mais fina. Você faz aqui, gente, a troca de agulha, tá? Pra corrigir essa condições aí de espessura. Embora as duas falam que é a espessura 6. Eu não sei por que esse lote veio fino assim. Então, eu vou deixar a agulha 3,5. Pra eu não ter muita diferença aqui, né? E ela não fechar o meu bico de acabamento. Eu troquei pra 4, tá? Fica a dica pra vocês. Mas se você não tiver tendo dificuldade com a linha, né? Você continua com a mesma agulha. Você dá uma laçadinha na agulha, ou em algum lugar aqui, você amarra e sobe três correntinhas. Aqui é bem na emenda, né? Onde foi costurado, né? Mas você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas a ideia é aqui, gente. Pra cada ponto alto, você vai entrar e fazer um ponto alto. E você pode fazer o bico de acabamento que você quiser, tá? Eu uso esse bico aqui, que eu já venho vendendo assim, com esse bico simples. Só dá uma corzinha no trabalho. Então, aqui eu só vou fazer pra combinar com o nosso kit aí. Com essa cor, né? Pra cada ponto alto, eu faço outro ponto alto. Tá? Mas fique à vontade pra trabalhar o acabamento que você desejar. Então, eu vou dar toda essa voltinha aqui. Vou cortar, vou arrematar, abrir a câmera e mostrar pra vocês. E muito obrigada aí pelo seu like. E assim ficou, gente, a mini capa do fogão do modelo elegante. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Beijos para todos e tchau, tchau! Tchau, tchau!